Eu amo a cidade do ano Eu amo a cidade do ano Vocês também Podem dizer alto Eu amo a cidade do ano Para que bonitinho Eu amo Nova Lisboa também Boa tarde a todos Boa tarde Eu amo a cidade do ano E vocês também, não é? Momentos Paramos no tempo Pés nas areias Laranjas da ficada Junto à barragem As águas ecoam Com passadas No silêncio dos cantos Da planície Ali, no morro de Salamé O da perdiz Na árvore despida Do cacimbo O peru do mato Em delírios nupciais Longe O bando de capotas Faz a festa À direita No charco Junto à linha do comboio Catuítico dos cantos Celeste Desmaiado em cinzento Viovinhas de manto negro Baloiçam nas espigas secas O restolho da raposa Esvoaftam os bicos de lacre Colo a Tsimundo à ordem do céu Como primaveras de outras latitudes Milhares de andirrinhas Em piruetas aceleradas Desaparecem na ponte Surgem no leito do rio Milagre Milagre, sábado, a montra da Nova Iorque estimula o sonho para a matiné aguardada. No Rua Caná, Trinitá, o cowboy insolente. No estúdio 404, brilha Kubrick, laranja mecânica. No São João, Patune, rebelde ou herói, o atlético anuncia para a sua é, Ringo volta para matar. Domingo, meio da manhã, o neon lá no alto, ferrovia, o único sabor na água doce. Nos pirulitos, o feito de saltar da primeira, o tilintar do corpo na relva circundante, a alegria no mergulho e risos dos canucos. Procorre a linha à estação, parque das garrafas, limpeza do vagão sala. Toneladas de minério adornam aquela fila de carruagens. A admiração pela labuta dos mineiros. Na outra, toneladas de cereais prontas a encher os silos da caala. No cais de embarque, as fardas verdes que vão para o leste. Bom regresso! Ao meio-dia, o sino da igreja de Fátima brinda o casamento da Aldora e Miguel. O cortejo abraça as principais artérias. 5 de outubro, graveiro Lopes, estridentes buzinas acordam os natívagos da Glooblu, da Etcetera, Cubata, Candumbo, Quimbanda, na Granja. Anónimos saúdam, batem palmas, vivam os noivos. Outros preparam-se para o inevitável pato que fazia parte. À tarde, leva-nos ao lanche, piquenique no jardim zoológico. A casa dos porcos, pinho, ungir e vão lamber o pacote de açúcar. Avestruz, engola chaves do carro de Sr. Augusto, que a desafiava junto à rede. Mais à frente, jacaré, finge-se ornar. De boca aberta, põe-se de um pardal dentista que lhe vai fazendo a limpeza. No final, despedimos-nos do curica, que vai abandonando a juba e quase tocamos a tromba do jamba que habita o palácio retondo. Os primeiros passos no conhecimento de animais que Nova Lisboa proporcionava a apetizar. O anvo, ex-cidade de Nova Lisboa, para sempre. Abrejos, texto ambista militante a todos os presentes, Toninho António Freitas de Oliveira. Que impossibilitados de estar presentes em mais um convívio dos amigos de UAMU, a cidade de UAMU, as Nova Lisboa, por me encontrar fora do país, venho expressar em meu nome pessoal e de toda a administração o nosso muito obrigado a todos aqueles que fizeram o favor de, a nosso pedido, terem chamado a si a organização deste maravilhoso encontro. Sabíamos de antemão que iria ser um grande sucesso, dadas as qualidades de empenho demonstradas por estas pessoas noutros eventos. Não é uma tarefa fácil, pois nunca se agrada a todos, mas com muita paciência tudo se consegue. Queremos continuar a manter este grupo de amigos unido, muito ativo e participativo. E contamos com a colaboração de todos. Para todos um grande abraço de amizade. São as palavras do Eduardo Oliveira Martins. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Isso é o quê? 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 Are you ready? Are you ready?